Ótimo! Obrigado, Deus! Amém! Porque os taurinos seguem uma tônica de três semanas já. É verdade. Parcerias, negócios sendo fechados. Amém! Se concretizando, vai brotar, sabe? Que nem formigueiro, aonde vocês olharem, vai brotar oportunidade e possibilidade. O conceito do oráculo... Vamos ver aqui. A torre, ou seja, é de vocês e com vocês. Eu tenho a força. É pra vocês e com vocês o negócio. Não adianta tentar transferir... Mas no amor também é assim? Então, cuidado, o que mais é... são dias teus. Ah, tá. Não confunde beijo na boca com aliança no dedo.